Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, estamos aqui mais uma sexta-feira pelo Compom da Tese, justamente para comentar o que eu vejo de mais relevante durante essa semana, sempre aconselho veementemente assistir o abertura de mercado todo dia de manhã, dado que ali eu consigo abordar temas mais amplos do que aqui, que eu foco mais do que de fato é cerne. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, aqui embaixo a gente tem o link para as notícias, caso queira expandir o assunto aqui de onde eu estou puxando, a gente passa para as notícias, a gente tem o líder do União Brasil, um partido consideramente forte ali na Câmara, dizendo onde não cabe Lira, também não me cabe, então basicamente ele mostrando o vínculo e o alinhamento do União Brasil muito mais com o presidente da Câmara do que propriamente com o Executivo, mesmo tendo, se não me engano, três ministérios, isso daqui mostra justamente a dinâmica, ele dá uma ideia da dinâmica do Executivo no que tange a capacidade de aprovação de questões dentro do Legislativo, que eu vejo como positivo, especialmente levando em consideração a tendência de ir com um pouco mais de poder e um pouco mais para o extremo da esquerda, que não é provavelmente positivo para nós como um todo. O Minha Casa Minha Vida começando a fazer novas contratações de novos projetos, então começamos a ver o Minha Casa Minha Vida, se não me engano, foi aprovado essa semana no Senado, a medida provisória, e agora a gente começa a ver justamente esse andamento que deve ser beneficiário para alguns dos ativos do portfólio, especialmente o MRV. Débito é três vezes mais caro para a lojista do que o PIX, isso mostrado pelo BC que deve ser mais um movimento, justamente a continuidade daquele movimento de uso do PIX e enfraquecimento da maquininha e por conseguinte das adquirentes, a gente não vê ainda um movimento muito grande disso, mas acho que é algo para se observar, especialmente para quem está em Cielo, Stone, esse tipo de coisa. A CVC passando para os ativos que não estão no portfólio, a CVC anunciando a oferta follow-on, o follow-on que pode atingir aqui, eles dizem com o lote extra, pode atingir 680 e tantos milhões, o valor base, se não me engano, é próximo dos 300, 400 milhões. De qualquer forma, como comentado na análise, acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, não veja a operação com qualquer viabilidade de continuidade de longo prazo, dado justamente o modelo que ela opera, mas volta a reforçar, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro no que tange a alocação. A Americanas com o CEO agora, desde o momento da Americanas, jogando mais granada ali, acabando atingindo KPMG, PwC, que são as auditoras, e também alguns bancos, Santander e Itaú, se não me engano, os que se manifestaram ali dizendo, olha, esse rolo não é meu, e falando ali justamente que a fraude, que agora consegue se confirmar como fraude que aconteceu nos americanos, e é um pouco maior ainda do que se tinha anteriormente. Na matéria aqui ele explica que mais dados, eu não vou ficar perdendo aqui o tempo esmiuçando cada pedaço do, ah, foi usado verba de publicidade interna e blá blá, mas basicamente tem mais rolo ali e muita fraude vinculada ali. No dia que foi divulgado isso, a ação subiu, eu honestamente fojo da minha compreensão a lógica aí do mercado. No que tem os ativos do portfólio, a Fleury, fechando parceria com Albert Einstein, com foco em genética, com a parte do genômico da coisa, a boa safra com matéria aí numa fonte que eu não vejo como uma das mais confiáveis, mas esse não é o ponto, falando justamente denúncia de alguns processos correndo com denúncia de trabalho análogo à escravidão e assédio, tanto moral quanto sexual, e isso daí, aqui dentro dessa matéria, tem justamente a resposta completa ali da boa safra. Basicamente, os outros dois casos que foram levados com esse tipo de característica precedente foram caracterizados como improcedentes. A gente teve isso daqui acontecendo fora das áreas ali de trabalho da boa safra, dentro de uma terceirizada, e a boa safra já se comprometeu a casos a que seja confirmado, simplesmente cortar completamente relação com a terceirizada, que é a operação aqui que pode vir a ser condenada por esse tipo de coisa. Não é positivo, é algo para se observar, a gente está acompanhando, mas a princípio não altera a tese como um todo de investimento na operação, especialmente porque existe a inviabilidade de controle de cada pedaço das operações das terceirizadas. Eles tinham ali a contratação de engenheiros de trabalho, se não me engano, eles comentam aqui na matéria, mas justamente para garantir que tudo estava correndo dentro do andamento correto, mas contra má fé e ignorância não tem controle. Então, basicamente, a gente tem que ver como é que se desenvolve isso aqui e aí justamente ver a atitude tomada pela boa safra semente no pósito aqui. Mas a princípio muda zero na tese, justamente estou acompanhando. E por último, a Azul, que está fazendo aquele projeto de alteração, de remodelagem da estrutura de capital com reemissão de dívida e agora justamente pensando na possibilidade de começar a levantar capital para a continuidade de crescimento, investimentos. Ainda não determinou e nem comentou ali qual seria a forma de levantamento de capital, mas com essa reestruturação do endividamento, a gente deve ver aí a possibilidade deles de olharem de uma forma um pouco mais ampla para a estratégia médio e longo prazo com o alongamento da dívida. Podcast hoje, magicamente, a gente tem um só, que é do Unexplainable, Cracking the Indus Code. Isso daqui basicamente comenta uma civilização com bastante mistério, mas uma civilização que tinha características ali bem mais avançadas do que as contemporâneas dela. E basicamente a gente sabe ainda muito pouco algum nível de conhecimento com relação à possibilidade de ter uma língua que possa vir a ser decifrada, no que tange aqui a coisa mais uma coisa de nerd do que propriamente vinculado a qualquer coisa de investimento. Mas eu achei super interessante, não sabia nem da existência dessa civilização e é muito, muito, muito interessante. Eu gostei bastante, para quem quiser, tá aí. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Esse final de semana a gente tem as análises, algumas análises. E no domingo, Movimentos da Semana. Lembrando, tivemos movimentos, tivemos entrada de pets no portfólio, liquidação de uma participação de Banco do Brasil. Então bem interessante deve ser um Movimentos da Semana explicando estes movimentos. Inclusive vários movimentos ali para clientes também. Valeu galera, beijão! Valeu galera, beijão!